Está precisando gravar um vídeo para sua aula ou palestra? Confira essas dicas de roteiro que vão facilitar suas gravações. Primeiro, escreva o conteúdo da sua aula da forma como você pretende falar. Treine em voz alta o texto e cronometre. Se possível, faça o vídeo com menos de 20 minutos de duração. Após esta etapa, prepare e deixe próximo a você todos os materiais que você usará para sua aula ou palestra. Isso inclui materiais digitais, como slides e documentos de texto. Agora é só escolher como você quer gravar. Uma maneira bem prática para quem pretende compartilhar telas é gravar diretamente no Google Meet. Você cria uma reunião e não convida ninguém. Com o microfone e o vídeo habilitados, coloque para gravar e comece sua aula. Quando necessário, compartilhe a tela do seu computador ou celular. Utilize uma lousa ou mesa. A sua aula já sai editada. Outra maneira interessante é utilizar o software OBS para gravar a tela do seu computador. Baixe o OBS neste link e faça a instalação do programa. Clique em Fontes e escolha Captura de tela. Vá às configurações e, em Saída, escolha o local onde seu vídeo será salvo. Selecione a qualidade da gravação para alta qualidade, tamanho médio. Em Formato de gravação, selecione MP4. Clique em Aplicar. Por fim, clique em Iniciar gravação. Agora você pode falar e transitar entre as janelas do seu computador. Também pode exibir textos e vídeos, além de trabalhar com outros softwares. Quando acabar a sua aula, clique em Parar gravação. Se o seu texto é muito longo, veja estas duas dicas. Grave seu vídeo em etapas e junte-as com o software de edição de vídeo. Há várias opções gratuitas disponíveis. Uma delas é o OBS. Inicie o programa e, na aba Cena, você vai adicionar uma nova cena para cada parte do vídeo que você gravou previamente. Para facilitar, com a cena 1 selecionada, adicione uma imagem na aba Fontes. Pode ser um logotipo da Unesp, da sua unidade ou laboratório, ou até mesmo uma foto sua. Na cena 2, vá em Fontes e adicione uma fonte de mídia, que será a primeira parte do seu vídeo. Na cena 3, repita os passos da cena 2, porém, adicione o segundo vídeo. E assim sucessivamente, até que você tenha adicionado todos os vídeos da sua aula. Deixe a cena 1 selecionada agora. Vá em Configurações e deixe tudo pronto, como descrito anteriormente. Com tudo configurado, clique em Iniciar gravação. E após uns 5 segundos, mude para a cena 2. Quando o vídeo da cena 2 acabar, clique na cena 3 e faça isso até acabar o último vídeo. Depois, clique em Parar gravação e pronto! Seu vídeo está editado! Outra opção para editar seu vídeo é o OpenShot. Ele é um programa gratuito e funciona diferentemente do OBS. Faça o download neste link e instale o programa. Com ele aberto, clique no botão com o símbolo Mais. Escolha todas as partes da sua aula gravadas em vídeo. Clique no primeiro vídeo e arraste até a timeline. Em seguida, coloque o segundo, desta maneira. Faça isso até que você tenha colocado todos os vídeos na ordem da aula. Você pode fazer ajustes, caso necessário. Pode também fazer cortes em partes do vídeo que você errou. Basta clicar no botão, simbolizando uma tesoura. Ir até a parte do vídeo que você deseja tirar e clicar no início e fim do trecho. Após, clique novamente na tesoura, volte no trecho do vídeo cortado, selecione e aperte a tecla Delete no seu teclado. Daí, é só juntar os vídeos novamente. Quando tudo estiver pronto, clique nesta bolinha vermelha para exportar vídeo. Na nova caixa, coloque o nome do vídeo. Escolha a pasta onde ele será salvo. Em Destino, mantenha MP4. Em Perfil do vídeo, escolha a opção HD 720p, 1280x720 e qualidade média. Se o seu vídeo precisa de muita definição de imagem, coloque HD 1080p, 1920x1080 e qualidade alta. Após, basta clicar em Exportar vídeo e pronto! Outra maneira de facilitar uma gravação longa é escrever em um caderno ou cartolina os tópicos ou palavras-chave do texto, na ordem de gravação, posicionando o caderno ou cartolina próximo à lente da sua câmera. Os tópicos ou palavras-chave te ajudarão a lembrar do texto. Daí, é só começar a gravação e olhar para a cartolina, sempre que achar necessário. Depois que sua aula ou palestra ficar pronta, compartilhe! E bom trabalho!